45, Terezinha é muito mais que Mino Nós queremos fortalecer as atividades de esporte, assim como também as atividades de cultura para a nossa juventude. Agora, principalmente, nós queremos tirar do papel, tirar da gaveta o projeto Meu Primeiro Emprego. A juventude é a maior vítima do desemprego. As taxas de desemprego são maiores, especialmente no meio da juventude. E o porquê disso? A juventude não tem experiência e, por não ter experiência, não consegue a oportunidade de emprego. E, por não ter emprego, não consegue ganhar a experiência. Como acabar com esse ciclo vicioso? Dando incentivo fiscal para que a empresa possa dar uma oportunidade para o jovem. O jovem, tendo a oportunidade de trabalhar seis meses, doze meses, um ano e meio, terá o seu valor reconhecido e poderá ter uma boa inserção no mercado de trabalho, ganhando o pão de cada dia com o suor do seu rosto. Importante também que nós possamos ter outros projetos, como o projeto chamado Minha Primeira Carteira, para que os jovens possam ter acesso à tira carteira de motocicleta. Hoje, custa quase que R$ 1.500,00 se conseguir uma carteira de motocicleta. Um absurdo. 45, Terezinha é muito mais que o Mino.